Portanto, a minha intervenção é motivo de esperança por dois motivos. Em primeiro lugar, porque sou a penúltima e depois de mim virá o nosso grande André Ventura. Em segundo lugar, porque vos venho falar de jovens que são sem dúvida o futuro deste projeto e estes jovens em particular, que vou dizer o nome, a Francisca, o Frederico, o Leonardo e a Madalena são os rostos da geração que ao lado de André Ventura vai transformar Portugal. Portanto, começo por cumprimentar o nosso Presidente, o Dr. André Ventura e a sua esposa, cumprimentar também a coordenação autárquica na pessoa do nosso querido Tanja Correia e do Jorge Galveias, saudar também a Presidenta Distrital de Santarém por este acolhimento fantástico e cumprimentar todos os presentes. Gostava também de vos agradecer pela oportunidade de estar aqui para vos falar dos jovens e daqueles que são os nossos desafios e os nossos problemas. E não podemos começar por falar de jovens sem constatar a realidade e olhar para o panorama atual. Os dados dizem-nos que os jovens são os principais abstencionistas. Isso são no que toca a eleições legislativas, no que toca a eleições europeias, são ainda mais no que toca à escolha do poder local. Mas também não corremos no risco de estigmatizar os jovens. Temos que saber que estas questões que afastam os jovens da política vão-se perpetuando nas outras gerações. As gerações atuais dos 30 e 40 anos também estão afastadas da política e também são abstencionistas. E porquê? Porque os portugueses deixaram de acreditar no principal poder cívico que têm, o poder do voto. Consideram que o seu voto não tem capacidade de mudar absolutamente nada. Mas, no entanto, todos nós ansiamos a mudança de paradigma. E isto tem que nos levar à reflexão e temos que pensar o que é que, enquanto partido político, o que é que, enquanto estruturas locais, o que é que, enquanto candidatos, nós podemos fazer. Como é que nós podemos chegar ao coração dos nossos eleitores, inverter este comportamento e, acima de tudo, voltar a fazer com que eles acreditem na democracia. Há, sem dúvida, um problema de mensagem dos outros partidos e que nós podemos aproveitar. Temos que chegar a este universo, temos que ser criativos e inovadores, mas, principalmente, ter a coragem de ir para a rua e de ouvir os portugueses e de ouvir os jovens que estão afastados da política. E isto, sim, é essencial para o crescimento do Chega. Porque se desenganem se acham que, para sermos governo de Portugal, basta captarmos os eleitores dos atuais partidos do arco da governação. Desenganem-se, a chave está na nossa capacidade de restituirmos a fé dos cidadãos que estão afastados da política e que anseiam por uma voz de mudança e uma voz de ruptura. Então, não tenham medo. Venham ter connosco, com os jovens. Acordam-nos, integrem-nos, aliás, e coloquem-nos com papel de destaque na construção das políticas públicas. Porque não há ninguém melhor que os próprios jovens para alcançarem outros jovens. E, por favor, sejam absolutamente exemplares. Não sejam como o Frei Tomás, faz o que ele diz, não faz o que ele faz. Porque nós estamos cansados de tudo o que foi feito até aqui. Então, se dizemos que somos diferentes, não podemos fazer igual ou pior do que os outros partidos têm feito. Mas voltemos a olhar para os jovens e para os dados. Sabemos que é nas unidades territoriais, do interior, do norte e do centro, que se concentram os municípios que mais têm perdido a população jovem. Porque, para o jovem, atualmente, as oportunidades estão concentradas nas grandes cidades, em Lisboa e no Porto. E não podemos continuar a olhar para este problema na perspectiva socialista, a perspectiva da subsidiação, que, em vez de resolver os problemas pela raiz, apenas usaria. O que nós temos que fazer é garantir que o resto do país tem tantas ou mais oportunidades que os grandes centros urbanos. Acima de tudo, que nenhum jovem tenha que sair da sua terra, porque nela não havia qualquer perspectiva de futuro. Senhores candidatos, o que eu vos peço é que, se faltam empresas nas vossas regiões, por favor, apostem no empreendedorismo, apostem na fixação da mão de obra qualificada e sejam pragmáticos. Olhem para o ciclo evidente de precariedade a que os jovens estão sujeitos. Porque nós, jovens, continuamos com dificuldade em estabelecermos enquanto adultos. E digo-vos, um em cada cinco portugueses tem um contrato precário. E isto é uma característica que afeta principalmente os jovens. Um em cada quatro jovens, até aos 24 anos, está desempregado. E temos a segunda taxa mais alta na União Europeia de risco de os jovens perderem emprego. É apenas nestes rankings que nós conseguimos estar no topo. Lamentável. A minha geração dê-se sem acesso a créditos à habitação e, por isto, sujeita a um mercado de arrendamento com valores completamente desajustados aos 1.600 ou 700 euros a que estamos votados. E estes são os verdadeiros problemas dos jovens. Não são as supostas questões de género. Não são as questões ambientais. Não são as questões identitárias que nos querem impor. Se calhar, tudo isto até nos pode incomodar um pouco. Mas, no fim do dia, o que nós queremos é uma perspectiva de futuro. No fim do dia, o que nós queremos é pão para a boca. É viver em liberdade. E, acima de tudo, viver sem estarmos dependentes do Estado que nos escraviza com estes impostos. Há anos que eu ouço que nós somos a geração mais bem qualificada de sempre. Mas a verdade é que eu não vejo qualquer resposta política para o facto de sermos a geração mais dependente e com menos perspetivas de futuro. E vou sublinar o que já foi dito até aqui. Queremos resolver os problemas dos jovens? Então, tenhamos coragem de olhar e defender de forma absolutamente descomplexada a família. E falo de família, sim, da família natural que está assente na união de um homem e de uma mulher. A família que diz não à ideologia de género. Acima de tudo, a família que não abdica de educar os seus filhos no respeito pela tradição e pela cultura. E vocês poderão perguntar, porquê a família? Porque pensar e defender a família é criar um plano de governo nacional, um plano de governo regional, um plano de governo local. E numa era em que todos desejam a inclusão, saibam que o verdadeiro lugar da inclusão tem um nome. É a família. E é a família porque efetivamente na família tem lugar os pais, os avós, mas também nós, os jovens. Por isso peço-vos que não se debilitam das vossas responsabilidades e não esperem apenas por mudanças no Governo Central. Façam vocês já a diferença na vossa autarquia, na vossa aldeia, na vossa freguesia, na vossa rua. Eu não gosto de segmentações, mas vejamos, a vossa geração é sem dúvida a grande vítima do socialismo, de um país empobrecido, de um país sufocado, mas qualquer um de vós teve a oportunidade de fazer diferente. A minha geração apenas herdou um país miserável, do qual não tem qualquer responsabilidade. Mas não tenham dúvidas. Não é por isto que nós nos vamos demitir do nosso papel. Nós vamos estar ao vosso lado para transformar Portugal. É por isto que vos digo que, felizmente, temos um conjunto de jovens motivados, qualificados, que querem engrossar as fileiras do nosso partido, querem desempenhar de pais ativos e dar o seu contributo nas vossas candidaturas. Não contem com os jovens apenas para abandar bandeiras e gritar chega. Nós gritamos chega e abandamos esta bandeira com todo o orgulho do mundo. Mas, além disto, nós temos espírito crítico e, acima de tudo, uma sede enorme de reerguer o nosso país. É por isto que temos investido na formação dos jovens e foi por isto que produzimos um relatório diagnóstico social de cada distrito. Se querem a nossa ajuda, venham ter connosco, porque nós queremos ajudar-vos. Como jovem, digo-vos que o André Ventura e o Partido Chega são, sem dúvida, a única esperança. Diria até a minha última esperança. E, por isso, eu digo-vos que, em tentar destruir este partido, destrói a única possibilidade de, atualmente, cumprirmos Portugal. Este projeto é importante para todos vós, avós, pais, tios. Mas é sem dúvida para nós, os vossos filhos, os vossos netos. Por favor, façam-nos acreditar e deixem-nos senhar. Vou ser incómoda e perdoem-me por isto, mas talvez me possa justificar com a irreverência da idade. Eu pedia que, quem gaste o seu tempo a degladear-se internamente, que o gaste em polo de Portugal. Porque, se despendêssemos toda a nossa energia nisso, podiam ter a certeza que já teríamos chegado à Quarta República. Chega! 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 Para finalizar, digo-vos que, quando virem um jovem, com coragem de dar a cara pelo Chega, não o desencoragem, não o boicotem e não olhem para ele como um adversário. Pelo contrário, saibam que ele é vosso aliado, que ele será a continuação deste projeto. E, acima de tudo, saibam que nós, os jovens, olhamos para vocês com profunda gratidão, porque vocês estão a criar, a dar a cara, e, diria até, a dar a própria vida, pelo único projeto que pode colocar fim a este socialismo que nos mata. Os nossos jovens e aqueles que ainda vão se juntar a nós não vão encontrar qualquer apoio fora do nosso partido. Pelo contrário, este sistema só nos vai tentar destruir. Por isso, eu digo-vos que o apoio tem que vir de dentro. Por favor, apoiem-nos. Esta tem sido, sem dúvida, uma das frases que mais tenho repetido nos últimos tempos, mas que acredito que é verdadeiramente o desejo do André Ventura e da Direção Nacional. Que nunca mais nenhum jovem tenha vergonha de ser do Chega. Que nunca mais nenhum jovem tenha vergonha de ser de Santarém, de Salvador de Magos, do seu distrito ou do seu conselho de origem. E, acima de tudo, que nunca mais nenhum jovem tenha vergonha de ser português. Viva Portugal!